Onde é que eu parei? Parei aqui, né? Olha aqui, ó Essa proposição Eu tô na aula 6 P Proposição Existe Tá gravando aí? Existe X racional Tal que 3X mais 2Y É igual a 1 Mígula Qualquer que seja Que seja Y Natural Olha aí, ó Olha a afirmação Existe um número racional Tal que 3X mais 2Y É igual a 1 Qualquer que seja Y natural Dito de outra forma Dito de outra forma Como é que eu Afirmo Isso aqui Usando o dado Dado Y natural Vírgula Existe Existe X racional Tal que 3X mais 2Y É igual a 1 Antes de continuar Me diga Essa proposição É verdadeira Ou é falsa? Existe X racional Tal que 3X mais 2Y É igual a 1 Qualquer que seja Y natural É o mesmo Que dizer O seguinte Dado Y natural Dado Y natural Existe X racional Tal que Vale essa igualdade Isso é verdade Porque se eu der O número Y natural É só eu resolver Essa equação E encontrar X como sendo 1 Menos o dobro De Y Dividido por 3 Isso é um número Racional E Y satisfaz A igualdade Ou seja O que eu estou dizendo Eu estou dizendo aqui Que dado o número Y natural Existe X racional Tal que Isso aqui É 1 Agora Tire a vírgula Tire a vírgula E veja se Não mudou tudo Tal que Isso aqui É 1 Qualquer que seja O Y natural Eu te pergunto Isso é verdade Isso é verdade Não é verdade Isso não é verdade Pergunta Existe um número Racional Tal que Isso aqui É 1 Qualquer que seja O Y natural Não Agora Se eu coloco a vírgula Mudou o sentido Tá Agora me diga Como é que eu Nexo isso aqui Vamos ver Vamos ver Eu estou dizendo Que isso aqui Acontece Ó Isso aqui Acontece Qualquer que seja Y natural Então como é a negação Disso Existe Existe Y natural Tal que isso Tal que isso Não acontece Ou seja Tal que A negação Disso Aí qual é a negação De existe X pertencente X pertencente A que Tal que 3X mais 2Y É igual A 1 Qual é a negação Disso Qual é 3X Mais 2Y É diferente De 1 Qualquer que seja Qualquer que seja Entendido Professor E se eu Fizesse A negação Do sem vírgula Do sem vírgula A negação Do sem vírgula A negação Do sem vírgula Faça aí Faça aí Vamos lá Vamos lá Qual é a proposição O sem vírgula Olha Ó Vamos 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 É É Observação Importante Vamos Que é outra Proposição Vamos lá Nessa Vamos tirar Vígula Ó Mudou a proposição Tirou a vírgula Mudou a proposição Que Que Existe X racional Existe X racional Tal que 3X mais 2Y É igual a 1 Qualquer que seja Existe X Não existe X Não existe Cadê meu apagador Existe o que Y natural Tal que 3X mais 2Y Ai não É Tá certo Essa daqui O que era essa Existe Tô Eu tô perturbado Hoje Existe X racional Tal que 3X mais 2Y É igual a 1 Qualquer que seja Y natural Qualquer Que seja Y Natural Observe Existe X racional Tal que Isso aqui Acontece Observe Existe X racional Existe X racional Tal que Isso aqui Acontece Qual é a negação Disso Isso não Acontece Qualquer que seja O X racional E qual é a negação Disso O que Qual é a negação Disso Ou a negação Que Vamos lá Negação De que A Negação De P Negação De que Qual é a negação Então Começa negando Isso Porque Olha o significado Existe X racional Tal que Isso é verdade Isso é verdade Não tem vírgula É essa proposição Aqui Ou essa Vai A ordem Então Qual é a negação Isso aqui Não acontece Então qual é a negação Disso Qual é a negação Disso Existe Existe Y Natural Tal que 3X mais 2Y É diferente de 1 Vírgula Qualquer que seja o X racional Ou seja Isso aqui acontece Isso aqui acontece Em todo Número X Racional Qualquer que seja X Racional Entendido? Entendido? Aí tem que botar a vírgula Porque isso aqui É uma verdade É uma verdade Aonde? Qualquer que seja O X racional Ou seja Dado o X racional Dado o X racional Existe Y Natural Tal que 3X mais 2Y É distinto de 1 Você tem que saber negar Por que que a gente Tem que saber negar? Porque Isso é útil Para demonstrar Que proposições São verdadeiras As proposições Do cálculo E de Muitas áreas Da matemática Exceto a lógica Quase todas as áreas Da matemática As proposições São as proposições Que são verdadeiras A teoria matemática Que não é a lógica É construída Basicamente assim De Definições E proposições E proposições Verdadeiras E aí Elas Precisam Dar as suas Demonstrações Então eu tenho que mostrar Escrever um trabalho matemático Eu vou dar uma aula Então eu vou listar a proposição Aí eu dou uma demonstração De que ela é verdadeira E como é que se demonstra? Aí é para isso que existe a lógica Para organizar Toda essa estrutura De pensamento Para você demonstrar Então eu vou Montar aqui para vocês Os esquemas De demonstração Tá? Primeiro Eu quero demonstrar Uma A veracidade De uma Implicação Eu quero demonstrar Eu quero demonstrar A veracidade De uma implicação Que P implica Que É uma Proposição Verdadeira Uma implicação É uma proposição Então eu quero mostrar Tá? Então são As Os esquemas De demonstração Para você entender Porque eu uso Utilizo Tá? No curso de cálculo Olha os esquemas De demonstração Para mostrar Que P implica Que Sejam P e Q Proposições Sejam P e Q Proposições Proposições Aí para mostrar Que P implica Que É verdadeira Há duas Possibilidades E quando eu digo Que há duas Eu não estou dizendo Que há somente duas Eu estou dizendo Que há duas Pode existir mais Português Tá? Eu tenho Eu tenho dois caminhos Para ir para minha casa Eu só tenho Esses dois caminhos Não Eu não disse isso Eu disse que eu tenho Dois caminhos Para ir para minha casa Agora se eu dissesse Eu tenho somente Dois caminhos Para chegar A minha casa Aí era outra coisa Tá? Então Para demonstrar Para Para Demonstrar Mostrar Que P Implica que É Proposição Verdadeira São Verdadeira Você tem duas possibilidades Você tem Basta demonstrar Que Basta E quando eu digo Basta Quer dizer É suficiente É suficiente Basta Demonstrar Que Primeiro A Veracidade A Veracidade A Veracidade De P A Veracidade De P É Consequência Da Veracidade De que Ou Se Conclue A veracidade De que Se conclui Da Veracidade De P Ou é Consequência Da Veracidade De P Se Sequência Da Veracidade Veracidade De P Ou Ou Isso é a chamada Prova Direta Isso é a prova Direta Você parte Da Veracidade De P E conclui A veracidade De que Ou seja Você demonstra Que a veracidade De P De a veracidade De que É Consequência Da veracidade De P Ela se conclui Da veracidade De P Quanto tempo Ou Ou Que a proposição Que A Proposição Ou que a Implicação A proposição Não Que Implica Não P É verdadeiro E aí Usando o esquema Anterior Tá Usando O esquema Anterior Usando A prova Direta Direta Isso aqui É a chamada Prova Direta Você mostra Que a veracidade De P De que É consequência É consequência Da veracidade De P Ou seja Você supõe Que P É verdadeira E conclui Que Q Também é verdadeira Essa é a chamada Prova Direta Aí quando você Não consegue Há outra Possibilidade Qual é? É a chamada Prova Indireta Qual é a prova Indireta Você mostra Que a negação De Q Implica a negação De P Isso por quê? Porque nós já vimos Que essas duas Proposições Elas são Logicamente Equivalentes Uma é verdadeira Se E somente Se a outra É verdadeira Então quando você E nós já vimos Exemplos disso Por exemplo Quando eu mostrei A seguinte proposição Se N É par Então N2 É par Eu concluí Que a contrapositiva É verdadeira Mas antes Eu demonstrei Se N É par Então N2 É par Eu concluí Que isso é verdade Para todo N Usando a prova Direta Eu parti Da veracidade De que N É par E concluí Que N2 Também é par Isso foi feito aqui Isso é uma prova Direta Com isso Eu concluo Que se N2 É par N Também é par E isso é a prova Isso foi por prova indireta Porque a contrapositiva Da contrapositiva É a Própria implicação Quem é a contrapositiva Disso É isso Quem é a contrapositiva Disso É isso Então Na demoração Isso se chama Prova indireta Ou prova Pela Contrapositiva Isso é O cálculo Está recheado Disso Desse Desse Tipo de demonstração Não 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 é prova indireta Prova absurda É outra Tá Que dá dois tipos Como eu disse Essas não são as únicas Possibilidades Para mostrar Para mostrar que uma implicação É verdadeira Tá Isso se aplica Diga Isso se aplica A implicações Eu estou falando De implicações Eu quero demonstrar Que uma implicação É verdadeira Implicação P implica Que é verdadeira Então Há duas possibilidades Para ela Há duas Não são as únicas Parte da veracidade De P E conclui Essa veracidade De que? Prova direta Eu utilizei isso Quando eu mostrei Que se N é par Então N2 é par Eu utilizei isso Quando eu mostrei Igualdade de conjuntos Eu quero mostrar Que A está contido em B Então Eu parto Que X pertence A É verdadeira E concluo Que X Pertence A B É verdadeira Também Então Pertence A Implica Que pertence A B Portanto A está contido em B Ou seja Todo elemento de A É também elemento de B Essa demonstração Foi por prova direta Diga Quanto? Na parada Aí reinicia Tá